Fala galera, beleza? Mas o campeonato trazendo de volta pra vocês e bom, eu já tô trazendo pro canal mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu já tô trazendo aqui pro canal mais um episódio da nossa série de The Last of Us e bom, galera, esse daqui é o episódio 19, mano, a gente já tá no episódio 19, mano, é muito vídeo já que eu já gravei de The Last of Us, o episódio passado foi o episódio mais tenso aí da história, eu acho que do The Last of Us, né, na minha opinião, pra quem assistiu aí sabe do que eu tô falando e agora vamos tá continuando, tem uma escada aqui no chão, né, eu vi ela agora que eu comecei o episódio no episódio passado, eu juro que eu não tinha visto, agora as coisas vão ficar um pouco mais tensas, eu acho, não, um pouco mais tensas não mais do que a gente passou, né, eu acho que nada mais a gente vai ficar tão tenso nem no final do game, eu acho que a gente vai ficar tão tenso quanto o episódio passado, né, mas agora presta atenção, vai fazer bastante parte da história e galera, por favor, quem tá assistindo aí, deixe o like, beleza, me ajuda demais aí e me incentiva a continuar a série, então, no mais é isso, vamos continuar a história e ver o que vai acontecer agora, né, então, vamos que vamos tô clicando, vai Joel, não é fogadão, véi vai, 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 nossa, galera, vou quebrar meu controle, tanto que eu tô apertando o quadrado aqui, vai Joel, bora aí nossa eu atirei mesmo no cara, né é, com certeza eu tô enjoada por que você não esperou, como eu disse ainda bem que eu não esperei, né ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha sabe de uma coisa, não que tal, ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu obrigada por salvar a minha vida por que não me diz algo assim, Joel temos que continuar mostre o caminho coitado da Ellie, né, o Joel é bem frio com ela, né ela salvou a vida dele, ele nem agradece, né a coitada, acho que nunca matou ninguém ela tá bem triste, eu acho, com isso, né então, bora Ellie acho que ela vem, é, ela tá vindo ai, vamos continuar então, galera porra, tá fácil não, velho tá fácil não deixa eu só dar uma olhada né, caçar recursos a gente tá bem a gente tá bem de recursos, eu sei, tá mas recursos é o famoso nunca é demais, né então, vamos vamos continuar procurando e ver no que vai dar, né a gente tem que descer aqui bom, eu vou descer abrir não tem nada eu também não sou muito fã, não a gente vai na expectativa de achar alguma coisa isso aqui é um hotel, né, galera esse hotel aqui, ele é bem tenso acho que vocês já devem ter entendido o porquê, né depois de tudo que a gente passou e agora acredito eu que a gente vai vazar desse lugar tem alguma coisa dentro desse sanitário aqui? não vamos sair daqui então, vai assustei com aquele bagulho ali opa bala muito bom não dá pra abrir essas gavetas porém, vamos continuar, galera opa melhoramento do que? arma de corpo a corpo melhorada as modificações duram um impacto a mais manual tá após unir um objeto rígido ao outro o uso do o uso de nós e técnicas de amarra adequados é vital água tá, jóia mas tamo full mas nem gera nem gera a gente tentar pegar isso, galera porque isso daqui é açúcar só dá pra gente fazer isso aqui eu não vou ficar ah o que dá pra fazer com o explosivo? é, dá pra fazer pomba de prego porém, eu tô full, né? eu vou fazer uma dessa só pra gente conseguir levar esse açúcar poxa, ganhei um troféu acho que é o primeiro troféu que eu ganhei na The Last of Us eu não lembro de ter ganhado outro troféu tô tudo gaguejando, né, galera? é consequentemente do episódio passado eu ainda tô tenso confesso confesso que não tô tranquilo ainda não eu sei tá, tem que arrastar esse piano beleza só deixa eu conversar com a Ellie que ela queria conversar vamos conversar ah, não consigo que merda não consigo conversar com a Ellie é uma pena posso conseguir passar com isso tem que segurar ah, não, tem que ficar clicando pode ajudar? tem certeza que confia em mim com isso? Ellie empurra caraca, ela chegou e fez a diferença pronto assim? aí ela como não vai na frente então vamos a gente, né já que o nosso tempo é precioso então vamos que vamos tá, vamos continuar procurando algumas coisas aqui acredito eu que tem muita coisa aqui atrás, hein garrafa, etc né é o famoso ficamos na vontade e batemos a nave galera não tem nada de bom aqui tá, por onde a gente tem que ir é pra cá então vamos ah, aqui o bagulho também vai ficar cabuloso tá, galera porém agora é uma partezinha até que legal uma parte importante aí na história do game ah, merda vem cá, abaixa a cabeça beleza eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho mas e eu? você fica aqui essa estupidez teríamos mais chances se você me deixasse ajudar eu deixo bom, parece que você sabe você sabe usar uma arma acha que pode usar isso? ah, ah eu já usei um rifle antes mas pra atirar em ratos ratos? ar comprimido bom, o conceito é o mesmo levanta ela seguinte se apoia nessa tapa porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido certo agora puxa a trava segura bem aí assim que atirar tem que recarregar bem rápido escuta se eu tiver problemas lá embaixo faça os tiros valerem a pena tá entendi tudo bem e pra esclarecer o que aconteceu antes era mesmo ele ou eu de nada é, galera o laço dos dois tá aumentando, né bacana isso eu gosto muito dessa amizade dos dois e crescendo dessa maneira dedo duro galera galera, eu já falei não vou ficar enfeitando muito o pavão não eu vou resolver essa situação aqui mas na paulada ai merda não trocou bora ele me dá cobertura também também preciso me dá cobertura eu vou avançar que merda me dá um paninho tá joia ele tá aqui tá eu preciso ah eu vou pegar esse trouxa logo segura ele aí sai fora aí ele matou galera isso foi o que eu havia falado no primeiro episódio ai não podia ter tomado esse tiro a mira melhora tá galera eu tô acertando muito mais tiro rapaz tá muito escuro meu jogo não tô conseguindo ver ai que merda eu ouvi passo eu não posso mais não ouvir tomar tiro com certeza não tomei não beleza cara faz tempo que eu não mando bem num jogo assim vou tomar tiro costa ai ó falei tá tá vamos dar uma vamos dar uma eu já vou fazer outro kit a gente tá bem de molotov o que tá me preocupando atualmente deixa eu só ver tá de boa é bala bala tá me complicando um pouco eu não tô com muita não mas de boa deixa eu só recarregar isso aqui também tá deixa eu ver se ninguém me dropou nada umas balinhas aqui pra mim daí vai me ajudar bastante né mas acredito que não tá galera eu duvido bastante que algum deles tenha me dropado bala tá isso daqui é muito bom é tem muita coisa aqui não galera aqui susto bilhete dos vagalumes peraí isso aqui é importante não precisamos dos vagalumes claro eles podem ter começado a luta mas fomos nós que fizemos todo o trabalho é o nosso sangue nas ruas é o nosso sangue nas ruas não concordo com eles querendo levar a luta para outras cidades eles precisam conquistar sua independência por si mesmos e eu definitivamente não aceitarei ordens de um líder vagalume do outro lado do país antes que a luta termine sugiro que nós livremos dele essa é a nossa cidade nosso povo não vejo porque não podemos comandar a nós mesmos então é essa mensagem aí do bilhete vagalume para o vagalume não sei não lembro ao certo agora aqui tem coisa tá pegamos uma pano e mais álcool já dá pra fazer mais kits voltamos aqui onde eles estavam tá de boa galera não sei se vai vir mais gente não a l tá ali tá vamos continuar tem bastante coisa pra cá tá de boa cara opa caraca que beleza não dá não dá pra subir aqui não dá será que eu tô indo pro lado certo também né que que ele é rato nossa que nojo aqui eu eu já entrei eu sei que já deixa eu voltar lá na l galera vamos ver se acontece alguma coisa lá ah tá ah tá deve ser pra cá bom fica fazendo esses barulhos galera mas eu não tô vendo ninguém é a segunda vez que eu rodo pra cá cara a L também não mostra nada eu já olhei tudo aqui nada não sei muito bem o que eu tenho que fazer aqui ao certo não chegar aqui perto eu consigo falar com ela não tem alguma escada aqui não tem tá acredito eu que a gente tem que fazer alguma coisa antes longe da L né porque não dá pra passar pra cá tem alguma coisa aqui né é acredito eu que não é né com certeza a gente vai ter que entrar aqui porém eu não sei como ah tá achei onde a gente tem que ir e é pra cá desculpa a enrolação tá galera eu não tô enrolando ninguém não eu só tô perdido mesmo eu assisti a história do jogo mas não tem como lembrar a gente lembra das coisas bem vagamente sabe eu lembro do que acontece não pra onde que a gente tem que ir entendeu esse que é o problema bom então vamos continuar eu espero mesmo de coração galera que vocês estejam gostando tá tá bem legal a série nossa cara pra que me matar do coração desse jeito nossa que coisa mais desnecessária tá pode descer ah tá tinha bugado faltava um galera como eu fui que tal algo mais do seu tamanho é só pra emergência tá bem agora ela tá travada você sabe te travar sei bom você tem que respeitá-la isso não é Joel vou tomar cuidado ok galera bem legal né essa relação dos dois eu acho bem legal essa amizade dos dois e crescendo dessa maneira bom galera eu não lembro agora muito bem ao certo pra onde eu tenho aqui acredito eu que seja nesse portão né é exatamente e tinha bugado galera aquele carinha ela faltava um pra poder liberar mas ele tava bugado lá em cima eu não lembro porque tá entra aí tá aqui tinha bastante recurso aqui que eu tinha visto né beleza e galera eu acho que eu vou ficando com esse episódio por aqui beleza eu acho que eu opa eu acho que eu vou ficando com esse episódio por aqui a gente continua no próximo episódio beleza agora as coisas tendem a ficar mais tranquilas acredito eu me me a abrir isso ah tá tem que colocar ali então a gente continua a partir daqui no próximo episódio tá agradeço mesmo de coração a todos que assistiram até aqui que estão gostando da série a gente posicionou velho é eu acho que isso deve dar pra pular não deve isso dá pra pular então a gente continua a partir daqui no próximo episódio agradeço mais uma vez a todo mundo que assistiu antes da gente encerrar vamos melhorar aqui as nossas coisas e ver o que dá pra melhorar aqui bom a gente melhorou faz pouquíssimo tempo né então acredito eu que a gente não consiga melhorar muita coisa recarregue atire né mais rápido tá aqui só dá pra melhorar o coice da arma né a gente não tem esses aprimoramentos level 3 aqui eu não sei se a gente pulou se a gente não achou eu não sei deve ter alguma coisa por aqui deixa eu ver merda sebaixo 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 lava afo 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 Eu não sei. Eu não sei. É só... Eu não sei. Nossa... É, galera. Então, eu não sabia que isso ia acontecer agora, beleza? Mas então, com isso, a gente encerra o episódio, beleza? Aguardo vocês no episódio 20, no próximo episódio, beleza? No caso. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que está gostando da série. Eu estou tentando trazer na melhor qualidade possível. Eu troquei meu estilo de gravação. Espero que esteja melhor para poder tirar os travamentos, beleza? Então, vejo vocês no próximo episódio. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Um abraço e... Falhou! Fui! E não se esqueçam de deixar o like, hein? Tchau!